E na véspera do feriadão, já foi possível registrar o fluxo intenso nos terminais rodoviários aqui da capital. O dia começou movimentado no terminal rodoviário governador José Roliberg Leite, em Aracaju. No setor de embarque, muita gente à espera do transporte. Gente como a Ana Paula, que vai aproveitar o feriado da Semana Santa no interior do estado. Está indo passar o feriado em um baú, é isso? Com certeza, com a família. Entre os destinos mais procurados estão Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Para atender a alta demanda, a Diretoria Estadual de Transportes e Trânsito disponibilizou a frota reserva. Com isso, a frota total vai passar de 603 para 663 veículos no período. Esse é o primeiro feriado prolongado após o reajuste tarifário do transporte intermunicipal. O aumento de 20% no preço da passagem pegou muita gente de surpresa e deixou a Páscoa um pouquinho mais salgada. Tomei como surpresa agora, viu? Achei um absurdo, muito bem alto do que eu estava sabendo que ia aumentar, mas aumentou além do meu esperado. Estava sabendo, não. Fiquei sabendo logo quando cheguei no terminal rodoviário. O que você achou? Eu achei um pouquinho caro, porque a gente foi pego de surpresa. Natural de Itabaianinha, Dona Maria José não abre mão de passar o feriado religioso ao lado da família, mas também reclamou do preço da passagem. É um absurdo, né? Para a gente que só tem um salário mínimo, né? Segundo a empresa que administra o terminal, a previsão é que mais de 11 mil pessoas passem por aqui no feriadão. Entre os destinos interestaduais, os mais procurados são Salvador, Feira de Santana e Maceió.